Olá, internautas da AS News! Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Chris Cristiano Zaccarelli, líder da banda Chris & Rocks, aliás, uma banda de rock que vem realizando muito sucesso nos palcos do Circuito Nacional, justamente um profissional da música da cidade, que tem muita história para contar. Por exemplo, a banda Chris & Rocks foi a única que se apresentou duas vezes no palco principal da Espo Music, a maior feira da América Latina de rock. Olha, Chris, obrigado por ter nos recebido aqui. É um prazer. Como que se dá esse sucesso quando você pensa a formação da equipe? Como que vocês pensam hoje o momento da banda? Olha, a gente... eu sempre converso com todos os integrantes da banda, somos em cinco. A parte mais bacana da banda é a diferença de idades, né? Eu estou bem no meio, temos um integrante já na casa dos 50 e temos um integrante na casa dos 20. Então, a conversa é sempre bem aberta, eu acabo tomando as decisões para a gente ter um centro, né? Ter uma central, vamos dizer, reguladora. A gente funciona praticamente como uma família. Temos os defeitos que suportamos uns dos outros, temos as virtudes que admiramos uns dos outros. E a gente faz isso virar música, com os arranjos, com a parte da simbiose, da sincronia que a gente tem. A gente acaba formando a banda não só para tocar alguns covers nos bares, como também para as músicas próprias. Cris, agora me conta uma coisa, vocês se apresentaram praticamente já em todos os bares de Sorocaba, já quando a banda foi se formando. Isso, logo, a banda foi formada, na verdade, em 2003. O mais curioso é que quem formou a banda foi o Serginho, que era o baterista na época. E daí a gente acabou ganhando o nome, era Cris Rock inicialmente, depois que a coisa foi andando entre 2003 e 2004. Foi ganhando o nome de Cris & Rocks. E a partir de 2004 a gente subiu no palco mesmo. E a gente, bem nessa época, começou a ter um boom por tocar covers diferentes do que as outras bandas tocavam. E a gente mantém essa característica até hoje. Digamos que a gente toque uma música de uma banda, um Kiss, por exemplo, uma música mais conhecida e uma não tão conhecida. Isso torna o nosso repertório variado e coloca também a nossa cara, mesmo nos covers, não sendo as autorais, mesmo nos covers, então você entende. Poxa, que legal, Cris & Rocks vai tocar, eu sei que eu vou ouvir coisa diferente. Então, assim, a gente nessa época acabou tocando por literalmente todos os bares de Sorocaba. O Catraca, o Coliseu, o Bier, o Alquimia, né? Então, vários bares que tinham, a gente chegou a fechar o circuito todo em Sorocaba sem monopolizar, que não era essa a ideia. Certo. Mas de se apresentar, divulgar o trabalho e tudo mais. E depois, a coisa que foi seguindo, em 2007 eu fui pra Itália, fiz uma turmê violão e voz lá durante 33 dias. Foi uma experiência fenomenal. Eu acho que é muito bom a gente ver como que o nosso trabalho é reconhecido por alguém que, de fato, não te conhece em absolutamente nada. Porque daí você tem como sentir isso. Exatamente. E você vê o trabalho de outros artistas, eu sempre digo, artista tem que ver artista. Um músico tem que ir no show de outro músico. Também tem que ver, como a gente pode ver aqui, essa aqui é uma arte do Will. Obrigado, Will. Ele liberou essa arte pra colocar no meu violão. O Will é um grafiteiro, um talento de Sorocaba e eu sou muito grato por ele ter liberado essa arte pro meu violão. Então, assim, eu acho que artista tem que concordar, tem que discordar, tem que conversar e tem que interagir com outros artistas. Músico tem que ver músico e tem que aplaudir, sim. Isso não vai se tornar maior, menor, melhor, pior, enfim, não é esse o ponto, né? E a partir de 2007, essa visão ficou bem clara pra mim, vendo músicos italianos se apresentando com linguagens bem legais e sendo aplaudido também, graças a Deus, quando eu me apresentava com as minhas músicas, com algumas coisas. E com certeza você já voltou da Itália com muitas ideias aí. Voltei. Então, assim que eu volto da Itália, eu já voltei com o gás todo, né? A fimzão de trabalhar, isso foi em 2007 e em 2008 eu lançou Acesso Negado, que foi o primeiro CD. O Chris & Rocks tinha um single chamado Cala Boca, que a gente gravou praticamente ao vivo no estúdio, mas pra sentir como é que seriam as músicas, né? Um single sempre tem três, quatro músicas, uma coisa mais simples. A gente lança o Acesso Negado, daí pra valer, e aí, como você disse, a gente se apresentou na Expo Music em 2008 e 2009 no palco principal. E em 2010 foi num stand, mas ainda apalhando frutos do Acesso Negado, né? E como que foi pra vocês, né? Participar da Expo Music, se apresentando no palco principal e a galera vibrando. É algo inesquecível, né? É, sem dúvida. Eu costumo brincar que, assim, não tinham mil pessoas na plateia, tinham mil músicos na plateia, né? Então... O pessoal de rock é bem criterioso, sabe muito bem o que tá acontecendo, né? Super exigente. Exigente. Super exigente. E não só de rock, né? Mas ali é uma feira de música e que o rock, na verdade, tem o colo mais forte ainda. Mas, assim, o que acontece muito lá é que você percebe que as pessoas vão muito abertas na Expo Music para aprender coisas novas. Sejam mais simples ou mais complexas, sabe? Solos fritantes ou solos criativos. Nossa, olha que legal como ele fez aqui. Aquela voz, que legal como ele fez. Então, as pessoas estão um pouco mais abertas nesse ponto. Mas é um lugar que você não pode errar, sabe? Errou. Errou. É a tua base no palco. Você errou. Você errou? Eu vi que você errou. Não, mas é bem isso. A pressão de a gente fazer uma melhor apresentação existe. O equipamento é de ponta, né? Imagina, tem um piano de caldo à sua disposição lá no palco principal. Basta que você coloque isso na exigência do começo ou você não manda bala. E agora vocês também têm se apresentado constantemente em São Paulo, nos dois maiores estabelecimentos do rock também, né? No Manifesto Bar, que é o maior bar de rock da América Latina, né? É, ele tem esse conceito de ser o maior bar de rock, né? Tanto que grandes bandas como o Ice Snake saem do show e vão para o manifesto para curtir. Baby King, Guns N' Roses já esteve lá. Baby King, Keep Winger, Eero, muita gente grande. Steven Aver do Guns N' Roses fez um show lá que inclusive eu fui assistir, foi muito bom. Não dá para perder. É, é um prazer subir um palco desse e mandar a música própria, é fantástico, né? E o público vindo junto. Bom, você também, Cris, por conta de toda essa sua atividade, já participou do terceiro, foi um dos palestrantes, né? Do Congresso Brasileiro de Performance de Voz, né? Isso. Como que é esse evento? Qual a importância dele? É, eu fui convidado pelo Ariel, obrigado Ariel, para ser um dos palestrantes, né? Do terceiro Congresso Brasileiro de Profissionais da Voz Rock. Foi gratificante, foi ótimo. Lá a gente agrega muito conhecimento, a gente trabalha muito em cima das pedagogias, sobre as técnicas, como a gente pode sempre estar atualizado na questão do ensino, né? Da voz para o aluno, ou mesmo do treinamento profissional, às vezes a pessoa já canta e tudo mais, mas quer dar uma melhorada, quer direcionar um trabalho que ela não está conseguindo fazer isso ou aquilo. Então, a gente, no Congresso, ele vai com profissionais de otorrino, de fono e tudo mais, para que a gente desenvolva realmente, e cientificamente, pedagogicamente também, a todo mundo que queira aprender a cantar, né? Bom, além de músico, o Cris também é poeta e tem vários poemas publicados em várias coleções, né? Que estão aí em nível de Brasil, Poesia Livre 2015, Concurso Nacional Novos Poetas, Sarau Brasil 2016 e a edição 2014 do Concurso Nacional Novos Poetas. E um dos poemas que se destaca e que parece que ainda está em produção contínua é o Sol de Outono, é isso mesmo? Isso, uma das músicas do novo CD que a gente vai lançar em 2017, se chama Sol de Outono. É uma coisa meio ousada que eu resolvi fazer. Eu tentei compor uma música clássica, isso já faz muitos anos, e essa música foi esquecida por todo esse tempo. Como agora a formação me permite, a gente tem a Débora fazendo piano na banda, ela é pianista, não é tecladista, e claro que nem faz o trabalho de tecladista, né? Mas o foco é isso, ela trabalhar com a ideia do piano. Então isso nos permitiu que essa música clássica viesse para o formato de banda, né? O que já foi o primeiro desafio da Sol de Outono. O segundo desafio foi que eu estava escrevendo, e eu estava tentando colocar uma letra nessa música, como eu disse, por muitos anos. E quando eu me dei conta, eu não tinha escrito uma letra para a música, mas eu tinha escrito um poema. Eu falei, ok, então vamos tentar abranger a música em todas as suas periferias possíveis de arte. Então tem a música, que é basicamente uma ideia clássica, tocada por uma banda de rock, o que já dá uma antítese grande, feito um poema, e agora eu pretendo que a gente tenha uma imagem para isso, e possivelmente no futuro uma coreografia também, para que esse Sol de Outono seja uma obra de fato completa. Poxa, e aí com músicos clássicos, uma orquestra? Isso, eu pretendo um dia, se eu conseguir fazer esses arranjos com a orquestra, com a banda, com a poesia em algum momento, com a imagem e mais a coreografia. Seria um momento inesquecível, mágico e doido. Não, e doido e contagiante. Contagiante, sem dúvida. A gente tem aqui, olha, o Sol de Outono, o poema diz assim, um trecho. Cris, para você compor uma música, onde você busca inspiração, seja para escrever um poema como este, ou uma letra mesmo? Eu tenho para mim que a gente nunca põe para fora o que a gente não tem dentro. Então eu procuro viver bastante e deixar sempre as minhas técnicas, tanto de canto como de escrita, sempre atualizadas, mas sem deixar de viver. Porque se eu não vir uma situação, se eu não vivenciar uma situação, ou mesmo viver essa situação, eu não tenho assunto para escrever, né? Então eu gosto muito de conversar com pessoas, de sair, de procurar pessoas diferentes, de ambientes diferentes, procurar realmente tudo isso. Tudo isso eu acho que são elementos para formar uma canção. Bom, a gente está chegando ao final dessa entrevista, mas que mensagem você deixa, Cris, para os amantes do rock, para quem gosta de música, enfim? Bom, para quem gosta de música, sejam vocês mesmos e ouçam aquilo que de fato traga alguma coisa bacana para vocês e que agrade o coração. Aquele tipo de música que fizer o teu sangue ferver e o teu coração bater forte é aquela que vai ser a ideal para ti, independente se for rock ou não. E para o pessoal do rock, galera, vamos juntar porque a gente só faz rock junto, certo? E é muito bacana quando você acompanha o trabalho de um profissional, de um músico de verdade, de um músico de verdade que eu digo porque ele vive daquilo, ele se dedica àquilo e procura fazer sempre a melhor performance, letra, arranjo para ti. E acompanha ele pela internet, é muito bacana, divulga, promove, ajuda. E também vai no show e curte, porque isso é o que mantém o artista vivo, é o palco. Independente de qualquer produção que a gente faça, é o palco que mantém a arte viva. Seja para o Will, né? Isso aqui tem que estar no palco, tem que estar na rua, tem que estar à mostra, porque se isso aqui ficasse só no quarto dele, não ia funcionar muito. Então, bora para o palco, bora para a rua, vamos fazer e curtir arte. Legal, e como diz aqui, sol de outono, os valores reais se mostram na seca de outono, nunca na maquiagem da primavera. Legal. Pô, valeu, galera. Legal.